Fala a verdade, eu não minto, repousa o meu espírito em paz Para ir ao bom lugar, impiedoso, desprovido, não entende, é aflito Não achar lugar pra alma descansar Fala a verdade, eu não minto, repousa o meu espírito em paz Para ir ao bom lugar, impiedoso, desprovido, não entende, é aflito Não achar lugar pra alma descansar Cadê o bem? Muitos procuram e nunca acham Coloca a culpa no destino e propriamente se desgraça Amaldiz o próprio caminhar, então não enxerga onde tem que andar Usa o dinheiro adquirido momentaneamente Pra se alegrar, hipócrita Hipotesia, respeitando, analisando a brecha Onde ela irá se encaixar Tão intolerante permite a ignorância para contigo habitar Não arruma nada, é claro, se perde na ilusão Fazer de tudo um pouco e não suple o que há de bom Infelizmente, não sente a alma quente Desagrada o próprio eu e não consegue um passo à frente Por quê? A mesma coisa te pergunto Será que saberá quem é sujeito e seu núcleo? Ou colocará a culpa como sempre no próximo Por isso o mundo nunca anda e só faz mal negócio Pois é, o fundamento está formado A fé é o que me guia e não me deixa transtornado É firme quem edifica sobre a rocha Vem no mundo, vem, o peso, o vento e não a destrói Qual a verdade eu não me entro, repouso o meu espírito Em paz para ir ao bom lugar Meu peso desprovido não entende, é afeto Não achar lugar pra alma descansar Fala a verdade eu não me entro, repouso o meu espírito Em paz para ir ao bom lugar O que se faz, se paga sempre, foi dito isso Mas o sentido real não se encaixa nisso Hoje o que vemos é a contraste de realidade Não precisa ligar somente a TV, nem obviamente o rádio Vemos com os próprios olhos, loucos autossuicidas E nessa loucura eu não me encaixo Sabe o que é sábio, não debate em debate Pensador que só pensa, não é nada sem as atitudes em mão A prática é o melhor remédio, guiatura e dá o aprendizado Nas escolhas, ao equilíbrio do coração